Irmãos, graça e paz sejam multiplicadas sobre a nossa vida, nesse iniciozinho de noite, nesse tempo precioso, uma oportunidade maravilhosa, ímpar que Deus nos dá neste final de tarde, nesse iniciozinho de noite, de nos deleitarmos na sua presença, de poder entoar louvores ao seu santo nome. Deus é gracioso, tem sido gracioso conosco o tempo todo, e nessa noite, mais uma vez, ou nessa tardezinha, mais uma vez, ele é propício a nós, nos dando o privilégio de adorá-lo, mas também de nos assentarmos para ouvirmos a sua preciosa palavra. Eu convido você, então, a abrir a palavra de Deus no livro de Daniel, capítulo 12, versículo de número 5 ao versículo de número 13. Eu acho que eu falei um pouquinho, domingo passado, sobre o porquê nós começamos a expor esse capítulo, ou este livro, melhor dizendo, num período em que o nosso povo, o povo brasileiro, revelava o seu desejo de mudança na política, de eleger alguém que pudesse trazer ou atender as expectativas, e depois de um tempo orando, pensando, resolvi fazer a exposição deste livro, porque o povo de Deus estava exilado, Deus levou o povo para a Babilônia, por instrumentalidade de Nabucodonosor, e a mensagem de Daniel, portanto, era mostrar o seguinte, Deus está governando, nós estamos aqui, não é fácil estar aqui, não é confortável estar aqui, mas Deus está governando, Deus nos trouxe para cá. E, nesse contexto de governo, Deus revela a sua vontade, Deus alenta o povo, Deus incentiva o povo, e Deus também protege o seu povo, preserva o seu povo, dentro desse contexto hostil. Mas, irmãos e irmãs, quando eu cheguei, depois que eu terminei o capítulo 6, que eu cheguei no capítulo 7, eu confesso a vocês que eu quis parar. Eu falei, eu acho que vamos estar de bom tamanho, eu acho que chega, porque eu deparei com aqueles capítulos que nós iríamos adentrar na literatura apocalíptica, com a demonstração de figuras, de animais, alguns estranhos, e amedrontadores, e eu olhei para a minha fragilidade, para a minha pequeneza, e falei, vou parar por aqui. Talvez o povo se canse com essas mensagens extensas, com esse conteúdo denso. Mas aí eu comecei a receber um retorno de pessoas que diziam, pastor, quão abençoador tem sido para mim ouvir essas mensagens, Deus tem me alentado, Deus tem me confrontado. Eu ouvi de famílias que disseram, falou, pastor, quando o senhor começou a expor Daniel, eu decidi ficar na igreja. Mas é provável que alguns de nós estejamos cansados. É provável que alguns falam assim, lá vem mais essas imagens, essas figuras, esses números difíceis, complicados. Mas o meu coração hoje está grato, meu coração está grato pelo encorajamento do meu conselho, dos meus presbíteros, que me apoiam, que me ajudam, que oram por mim, e juntamente com a igreja, que me corrigem, que me ajudam para que eu tenha uma boa comunicação, para que Deus nos aprimore na comunicação do Evangelho. Então, o meu coração hoje, ele mistura o sentimento de gratidão nesse início de ministério aqui, conseguir fazer a exposição, no domingo, de um livro inteiro. Talvez, se fosse em outro momento, eu não escolheria, escolheria um outro livro. Mas eu penso que Deus quis que esse livro fosse pregado aqui na nossa igreja naquela ocasião. E, portanto, eu sou grato a nosso Deus e eu espero que ele enriqueça o seu coração. E que nessa noite, não saiamos daqui com a cereja do bolo, mas com uma fatia substanciosa do bolo. O fechamento desta profecia, ou dessa revelação. Vamos ao texto que diz assim, Então, eu, Daniel, olhei e eis que estavam em pé outros dois, um de um lado do rio, o outro do outro lado. Um deles disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio. Quando se cumprirão estas maravilhas? Ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente. Que isso seria depois de um tempo, dois tempos e metade de um tempo. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Eu ouvi, porém, não entendi. Eu ouvi, porém, não entendi. Então, eu disse, meu senhor, qual será o fim destas coisas? Ele respondeu, vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Depois do tempo em que eu, em que o sacrifício diário for retirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda mil duzentos e noventa dias. Bem-aventurado que espera e chega até mil trezentos e trinta e cinco dias. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás e, ao fim dos dias, te levantarás para receber a tua herança, diz a palavra de Deus. Uma promessa de vida eterna para um povo perseguido é o tema da nossa mensagem. Eu ousei iniciar nessa noite apresentando a vocês alguns slides de uma conversa ou a partir de uma conversa que eu tive com três jovens casais da nossa igreja que iam de se casar breve, breve, nós nos encontramos quinta-feira e ouvindo a unha especial da experiência que teve, eu, então, decidi iniciar nessa introdução dessa mensagem uma promessa de vida eterna para um povo sofrido falando de encorajamento à perseverança. E o encorajamento à perseverança é a promessa de Deus aqui nesse contexto, nesse fechamento da revelação de Deus. E aí a gente avança porque o pico da bandeira era o assunto da nossa conversa e estima-se que tem cerca de 2.800 metros de altitude. E para avançar, para chegar, para escalar o pico da bandeira é preciso bom condicionamento físico. Na conversa e percebendo os desafios eu fui compreendendo isso. É preciso também uma boa dieta alimentar. Quem não tem mantido uma boa dieta alimentar provavelmente não alcançará êxito, não conseguirá superar a vencer os desafios ali no pico da bandeira. Ter conhecimento prévio daquilo que será contemplado. As pessoas que aceitam esse tipo de desafio de ir para um lugar como esse, que fica na divisa do Estado do Espírito Santo com Minas Gerais, no Alto Caparaó, nessa região que é bastante visitada, se ela tem um conhecimento prévio do que ela vai contemplar, ela será estimulada a encarar esse grande desafio, a perseverar para chegar na coroa do pico da bandeira. E uma dose tríplice de perseverança será necessária, caso contrário, ela não conseguirá chegar lá. E aí a gente tem uma boa imagem do que é isso. Conversando com um dos nossos meninos, como eu mencionei, ele contava sobre como, além do desafio, da altitude, você é um percurso que você tem que fazer com muitas pedras pontiagudas, e dependendo do momento, elas ficam escorregadias, é bastante desafiador, exige bastante o físico, bastante perseverança para que você avance nesse e consiga vencer o desafio. mas o que a gente precisa ainda é o que pode acontecer durante essa subida. É preciso que algumas pessoas fiquem exaustas, deitem ao chão, exauridas, sem força, sem vigor. É possível que num desafio desse a pessoa fique contundida. É possível que algumas pessoas, numa subida, e é sabido que tem acontecido isso, algumas pessoas morram, não consigam chegar na coroa do pico da bandeira, lá no topo. Então, isso é uma imagem de alguém que está ali cansada, exausta, vencida pelo cansaço diante desse grande desafio. Mas, também, quando chega lá em cima, e muitas pessoas aceitam o desafio por conta desta imagem e outras. Valeu o esforço. Valeu o esforço. Se você perguntar para uma pessoa, eu não faço a mínima ideia de quem seja, essa moça com os braços abertos olhando para este sol que aparece acima das nuvens, e ela está acima das nuvens por conta da altitude, ela vai dizer valeu a pena. Aquela imagem fica arquivada na memória para todo sempre. E fica uma mensagem, então, para os nossos corações nesse sentido. Esse texto que nós lemos, irmãos, é um texto que vem com essa mensagem de encorajamento à perseverança e à fidelidade. A escalada é íngreme, a jornada é difícil, os embates serão travados o tempo todo, mas Deus dá um vislumbre, Deus apresenta promessa, Deus diz que tem uma herança, Deus diz que tem uma recompensa para conceder o seu povo perseguido, o seu povo que vem sendo marcado por muito sofrimento, por muitas lágrimas, por muitas lutas, Deus, então, fecha esse capítulo do livro de Daniel falando de uma mensagem de encorajamento à perseverança e à fidelidade do povo de Deus. Há uma promessa de vida eterna para o povo de Deus e o povo de Deus precisa o tempo todo ser relembrado acerca disso. O povo de Deus precisa o tempo todo novamente ser alcançado por essa mensagem para que a gente não fique desfalecido, para que não percamos o ânimo diante de tantas coisas que acontecem. Este texto, então, vem como um bálsamo, um elemento que vai alentar o nosso coração e que alentou o coração de Daniel. É a mensagem final, é a última mensagem, é a última parte da revelação que será dada, portanto, ao profeta e, de modo particular, nós vamos perceber nesse texto que ele tem como que três partes e essas três partes estão estruturadas, as primeiras duas partes estruturadas em cima das duas perguntas e em cima dessa conversa particular de uma conversa mais pessoal que está contida no versículo 13 do mensageiro com Daniel. E eu quero que você entenda e fique com a sua Bíblia aberta por gentileza para que você entenda essa última mensagem construída e proferida em cima dessas duas perguntas que tem. Vejam, a primeira pergunta é dentro desse cenário do início do lugar onde Daniel contemplou esse mensageiro de Deus, esse mensageiro celestial, que nós já dissemos em outro momento que o nosso entendimento é a pré-manifestação, a pré-encarnação do Filho Eterno de Deus e agora ele volta e contempla esse cenário, fala novamente desse lugar do rio, mas ele vai dizer que existem duas outras pessoas, uma de um lado do rio e uma do outro lado do rio contemplando este mensageiro celestial, esse ser que veio trazer essa mensagem para Daniel e um deles então se dirige ao mensageiro e faz a pergunta, ele está contemplando com seus olhos fixados é um ser também celestial não é um homem como Daniel é um ser celestial e ele pergunta ao mensageiro ele fala assim quando se cumprirão estas maravilhas a segunda pergunta é feita por Daniel depois que foi dada a resposta a primeira pergunta e a segunda pergunta está contida ou registrada no versículo 8 quando então Daniel escuta Daniel vê mas Daniel diz assim não entendi eu não entendi e porque não entendi ele pergunta ele fala se meu senhor qual será o fim dessas coisas eu entendo portanto olhando então para essa primeira parte perguntas uma ela está bem clara porque ela versa sobre o tempo quando agora é interessante porque tem um conceito muito especial dentro nessa primeira pergunta é quando e aí o final a última palavra essas maravilhas irmãos irmãos preste atenção no teor no conteúdo da pergunta nós caminhamos juntos do capítulo 10 até esse momento e o que vem sendo revelado são coisas difíceis de serem encaradas de muitas lutas de muitas tensões de muitas batalhas e olhando para essas coisas que foram ditas que não são tão coloridas que não são tão belas mas também pensando na ressurreição no livramento de Deus na ação de Deus em favor do seu povo trazendo vida e recobrando de entre os mortos aqueles que morreram por conta do testemunho é olhando para esse cenário que este ser vai chamar isso de maravilhas olha só a compreensão e como que ele olha para este cenário e a segunda pergunta que nós vemos que faz parte da segunda parte a meu ver no meu modo de olhar para o texto ele não está Daniel não está perguntando mas sobre a questão do tempo o meu modo de compreender quando ele fala assim qual será o fim destas coisas eu entendo que ele está fazendo a pergunta o seguinte qual o propósito disso qual a finalidade disso visto que ele escuta a resposta que é dada a primeira pergunta e tem esse aspecto dessa linguagem que já foi utilizada lá no capítulo 7 versículo 25 quando o texto diz assim um tempo dois tempos metade de um tempo mas aí ele vai falar uma coisa e é isso aqui que leva Daniel a fazer essa pergunta no que diz respeito a propósito e quando se acabar a destruição do poder do povo santo estas coisas todas se cumprirão então a junção desses conceitos tempo metade de um tempo e falando o seguinte olha o povo de Deus o poder do povo de Deus vai ser aniquilado aí Daniel fala assim qual é o propósito disso qual é o propósito disso no fim disso tudo qual a finalidade o que que tem de valoroso nisso tudo muito embora a mensagem já tinha sido falada sobre o valor disso eu queria que você prestasse atenção nessas duas perguntas porque a primeira nós podemos dizer que o que está acontecendo aqui é algo sobre a perspectiva de cima que envolve a questão do tempo em que esse olhar a partir de cima a partir de alguém que tem uma visibilidade mais ampla ele vai dizer o seguinte quando se cumprirão estas maravilhas este ser faz a pergunta e ele não olha e ele não tem os olhos focados naquelas questões das atrocidades que acontecerão que já haviam acontecido algumas e que tantas outras iriam acontecer ele olha para tudo isso e tendo em vista que Deus está dirigindo todas as coisas e tendo em vista que dentro do sofrimento Deus manifesta a salvação ele olha e fala o seguinte olha estas maravilhas não deveria irmão nos amedrontar o surgimento do anticristo não deveria nos amedrontar as guerras que se travam não deveria nos amedrontar o cumprimento da mensagem escatológica proferida a Daniel e proferida depois pelo nosso amado salvador Jesus Cristo deveria aquecer o nosso coração dentro da esperança da fé e do evangelho em que nós pudéssemos contemplar as maravilhas de Deus estão para se concretizar o tempo se aproxima de modo rápido e veloz a nossa redenção está mais perto do que nunca a perspectiva de cima olha e fala o seguinte olha quando 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 se cumprirão estas maravilhas irmãos faz toda a diferença isso isso muda tudo porque entender que aquilo que Deus está fazendo que ainda que não seja confortável mas que terá um final feliz um final glorioso deve ser olhado como uma maravilha como algo extraordinário como algo espetacular daquilo que Deus vai realizar definitivamente quando acontecerão essas maravilhas a resposta a resposta dada e que Daniel tanto olha para o ser que pergunta quanto para o mensageiro que responde ele vem e ele olha para essa essa forma graciosa da pergunta mas a resposta que é dada ela faz com que Daniel fique confuso ele não entende muito bem aquilo que ele vê e aquilo que é proferido nós hoje pela graça de Deus entendemos um pouco mais porque agora o livro não está mais selado porque agora há uma compreensão mais ampla por conta daquele que é a chave para destravar o livro que é Jesus Cristo então há uma visão mais clara mais iluminada a partir do cumprimento dessas coisas em Cristo e daquelas que ainda hão de acontecer e o que nós vamos perceber é que na resposta que está contida no versículo 7 nós vamos perceber algo aqui que é muitíssimo precioso que tem a ver com o juramento diz assim o texto ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio quando levantou a mão direita ele levanta a mão direita erguei uma das mãos irmãos no contexto da antiga dispensação era algo solene era um juramento este ser que é o mensageiro e nós já dissemos aqui e isso faz parte da nossa convicção e eu espero que você não saia daqui confuso ou indeciso ou com a mente ainda não esclarecida o que nós temos aqui na nossa compreensão que trata-se do Senhor Jesus ele não levanta apenas uma mão ele levanta a mão direita e a mão esquerda levanta as duas mãos aos céus e ele faz um juramento e ninguém mais tem esse poder nem anjo algum tem esse poder para fazer juramento naquilo que ele não tem competência para executar só aquele que está dando a revelação tem o poder para executar o que está sendo falado e ele jura erguendo as mãos aquele que vive eternamente e diz que essas coisas elas seriam definitivamente executadas um tempo dois tempos e metade de um tempo o juramento aqui irmãos é uma garantia divina de que Deus vai cumprir o seu plano Jesus ergue as mãos aos céus o filho numa manifestação da pré-encarnação da segunda pessoa da trindade ergue as duas mãos aos céus e jura solenemente vão se cumprir todas essas coisas eu garanto a vocês por aquele que vive eternamente que todas elas hão de se cumprir louvado seja Deus ah meus irmãos essa verdade é uma verdade maravilhosa agora não podemos e eu não vou me ater isso aqui porque isso já foi explicado lá atrás quando nós fizemos a exposição do capítulo 7 esses conceitos dois tempos ou um tempo dois tempos metade de um tempo é uma linguagem simbólica não para ser encarada matematicamente fazendo cálculos para dizer de uma exatidão literal é um termo é um conceito são conceitos simbólicos para falar de um tempo de duração daquilo que Deus está fazendo e que vai concluir um determinado tempo e daí o que nós vemos nisso tudo tendo dito isso preste atenção nisso irmãos porque de repente ele faz a conexão do tempo em que essas coisas vão se cumprir e se volta para o povo de Deus o povo amado de Daniel seus irmãos os nossos irmãos naquele momento e que contempla aqueles que já foram aqueles que estão e aqueles que iam de ser ele diz e quando se acabar a destruição do poder do povo de Deus estas coisas todas se cumprirão e aqui preste atenção numa coisa as vezes nós ficamos pensando que o estabelecimento do reino de Deus depende do poder da igreja não depende do poder da igreja a igreja não tem poder em si mesma o reino de Deus será instalado a despeito da fraqueza da igreja mesmo com o poder do povo santo de Deus sendo destruído sendo massacrado o reino de Deus será instalado não é a força não é o recurso não é as coisas que são colocadas à disposição da igreja que faz com que o reino de Deus seja estabelecido ela é a agência do reino de Deus mas diante da crise diante da oposição diante das atrocidades provocadas pelos homens maus e por sua vez por fim melhor dizendo pelo anticristo o povo de Deus será massacrado mas isso não anula o estabelecimento definitivamente do reino de Deus o reino será instalado ainda que o poder do povo santo seja destruído não parece um tanto contraditório um tanto paradoxal porque as vezes nós pensamos o seguinte é a igreja que estabelece o reino de Deus se a igreja não for se a igreja não fizer se a igreja perder poder eu não estou dizendo que você precise pensar que você deva pensar que a igreja não tem o seu papel na história mas não é o poder da igreja que define a instalação do reino de Deus é o poder de Deus que define a instalação do seu reino daquele ou por meio daquele que venceu os principados lá na cruz que os expôs publicamente ao escárnio é lá na cruz que começou a derrota do poder das trevas e embora o povo de Deus sucumba por meio das mortes e da perseguição o reino será instalado mas Daniel escuta isso e aí nós chegamos na segunda parte ele escuta isso ele está vendo esse ser ele vê e ouve essas coisas ele vê essa cena do juramento da garantia que está sendo dada do cumprimento dessas coisas e ele então diz o seguinte eu ouvi versículo 8 eu ouvi porém não entendi não entendi nada agora que eu estou confuso e aí Daniel ouça fazer uma pergunta então eu disse meu senhor humilde crente piedoso querendo entender os mistérios de Deus meu senhor qual será o fim dessas coisas a segunda pergunta então a primeira pergunta ela tem uma perspectiva de cima a segunda tem uma perspectiva de baixo qual o propósito disso que finalidade tem isso o povo de Deus o poder do povo de Deus ser destruído que propósito há nisso quando eu começo a sonhar que as coisas parecem que vão ficar ficaram ficarão boas o senhor vem e me diz um negócio desse que tem um tempo longo ainda pela frente e que durante esse tempo naquilo que está sendo realizado no processo daquilo que está sendo feito e executado o senhor está dizendo que o povo de Deus vai ser destruído tem propósito nisso tem propósito na morte dos santos tem propósito no sofrimento dos santos se tem eu não entendi nada eu quero entender olhando por esse prisma sob a perspectiva de baixo às vezes se instala uma confusão na nossa cabeça na verdade uma dúvida ou dúvidas às vezes mais de uma e às vezes chegam outras e de acordo com os espaços que são encontrados no coração dúvidas e dúvidas relacionadas a coisas que acontecem que que trazem algum tipo de sofrimento algum tipo de situação complexa que nós nos vemos num contexto em que parece que não há saída a gente fica eu não estou entendendo o porquê disso parece-me que não há conexão não há beleza nisso eu não estou compreendendo como que essas coisas acontecem desse jeito e se há um propósito maravilhoso eu preciso de esclarecimento quantas vezes né irmãos a gente passa por caminhos difíceis escorregadios esburacados e você fala assim gente quanto tempo eu já venho trilhando nesta pista e parece que eu não vou chegar no destino parece que eu não vou alcançar o propósito parece que as coisas que estavam diante de mim que pareciam que pareciam estar perto parece que elas vão se distanciando como que distanciando 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 e ficam cada vez mais longe parece que cada vez é mais inacessível e eu me vejo como que perdido não entendendo essas coisas existe alguma coisa algum propósito por detrás de tudo isso a gente não pergunta isso das coisas que a gente escuta das coisas que nós vemos das coisas que experimentamos eu falava agora a tarde com com Gustavo Borges e ele falando da experiência de na manhã desse dia visitar o deserto e ele falou assim é uma coisa impactante olhar para o deserto em loco não só de ouvir a partir da leitura bíblica mas estando aqui percebendo a trajetória do povo de Deus de quantos sofrimentos o povo de Deus passou no deserto e deserto é sempre sinônimo de sofrimento de escassez mas no deserto Deus anda também no deserto será que Deus pisa no areal do deserto naquelas dunas naqueles paredões que são construídos naqueles ventos que adentram naqueles corredores daqueles paredões de areia será que Deus anda ali também será que Deus caminha com alguém que é apanhado e que se encontra nos desertos da vida Deus visita os seus filhos nesses lugares Daniel está dizendo eu quero entender qual a finalidade disso e a finalidade irmãos é que no primeiro momento parece-me parece-me não é verdade isso que está no texto o mensageiro não responde a pergunta de Daniel no versículo nosso ele diz sim ele respondeu ele não responde o que Daniel quer ouvir a priori vai Daniel como que diz siga o seu caminho que as vezes não dá para entender tudo que nós gostaríamos de entender irmãos não é uma questão de esforço intelectual de formulações utilizando o silogismo filosófico para encontrarmos as respostas é Asaf que disse que a tentar compreender aquelas coisas foi penoso e ele não chegou a lugar nenhum até que ele entrou na presença de Deus e percebeu que a existência não está confinada a essa esfera temporal tem muito mais do que isso e só então ele é curado o salmista Asaf mas Daniel o mensageiro diz para ele vai Daniel porque estas palavras estão encerradas e seladas até ao tempo do fim mas de repente vem a resposta qual o propósito qual a finalidade disso tudo e a resposta está aí muitos serão purificados embranquecidos e provados é preciso usar isso Deus não tem outro método não para santificar o seu povo para remover as impurezas do seu povo existe um outro método irmãos para remover a impureza do ouro pelo que me consta na minha leiguice é preciso levá-lo ao fogo não é isso? é preciso enfrentar uma temperatura para que as escórias para que as impurezas o ouro está lá as escórias não serão transformadas em ouro o ouro já está lá mas há coisas que estão misturadas ao ouro que estão presentes que precisam ser removidas para depois nós gozarmos dessa joia preciosa polida que no momento de firmar a nossa relação conjugal prometer e jurar que nós vamos amar o nosso cônjuge e esperando que o nosso futuro cônjuge diga também eu também vou te amar também vou te honrar a gente troque de anéis passando o anel para o dedo da menina e a menina passando o anel para o nosso dedo e aqui está selado a aliança e aí a gente olha e vê essa beleza qual o propósito eu não entendi nada o mensageiro diz muitos serão purificados em que contexto nesse contexto em que o poder do povo santo será destruído embranquecidos e provados é Tim Kelly que diz o seguinte em um dos seus livros ou em uma das suas mensagens não me lembro ao certo não sei se é uma mensagem proferida ou uma mensagem escrita ele diz assim há sempre um propósito há sempre um propósito de Deus diante das situações que enfrentamos e passamos às vezes não compreendemos e talvez jamais compreenderemos nessa vida mas há sempre um propósito o povo da aliança irmãos seria santificado por meio do sofrimento e tem uma só enfrenta e só passa por esse processo aqueles que são de Deus porque veja o texto aí mas os perversos procederão perversamente para eles não tem diferença alguma não alcança propósito nenhum exceto para a condenação deles para alguém que já está perdido para alguém que já está distante de Deus ele não será alcançado por essa manifestação que causa dor mas que está trabalhando em nós para sermos apresentados a Deus você está perdendo na quarta-feira o reverendo Ropes fazendo a exposição de Malaquias ele leu um texto em Malaquias capítulo 3 que eu chamo a sua atenção para ir comigo lá o livro do profeta Malaquias num contexto em que ele usa uma linguagem do tipo essa que eu estou repartindo com vocês versículo 2 versículo 2 do capítulo 3 de Malaquias no contexto que o povo está perguntando o seguinte quando virá o senhor foi isso né reverendo que o senhor falou com a gente quando virá o senhor o senhor vai vir mesmo e aí essa vinda do senhor e essa vinda para o encontro do povo de Deus com o senhor não pode acontecer de qualquer jeito é como a noiva no dia do casamento que vai para o salão talvez até numa noite anterior bem cedinho e já entra ali para estar sendo preparada embelezada para comparecer diante do noivo é um momento muito especial e aí o texto diz assim mas quem poderá suportar o dia da sua vinda isso já faz alusão o seguinte olha não dá para ser de qualquer jeito e quem poderá subsistir quando ele aparecer o noivo o noivo da igreja porque ele é como o fogo do ourives e como a potassa dos lavadeiros assentar-se-á como derretedor e purificador de prata purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata e eles trarão ao senhor justas ofertas só depois do processo só depois dessa ação nessa linguagem que ele está utilizando que impinge sobre o povo sofrimento mas tendo alcançado o propósito por meio do processo de depuração eles então estão habilitados a trazer ofertas justas perante aqueles que eles aguardavam quando ele virá do jeito que vocês estão vocês não podem recebê-lo para recebê-lo vocês precisam passar por um processo em que as impurezas as coisas imundas precisam ser removidas eu quero entender qual o propósito Daniel está perguntando me fale sobre o propósito estou confuso o propósito é esse Daniel muitos serão purificados embranquecidos e provados os perversos não continuarão do mesmo jeito quase que numa linguagem lá do apocalipse no último capítulo eu penso que tem muito do que nós vemos aqui nesse último livro da bíblia em que o texto diz assim falando do selo que agora com Daniel o selo precisava ser mantido o livro precisava ser guardado por um tempo agora com João não porque a chave de destravar o livro é quem? é Jesus Cristo para entender o livro é Jesus Cristo que é a chave hermenêutica para entender ele diz assim no versículo 10 capítulo 22 22 ou capítulo 22 versículo 10 disse-me ainda não celes as palavras da profecia deste livro porque o tempo está próximo continue o injusto fazendo injustiça continue o imundo ainda sendo imundo o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar quem é de Deus precisa avançar e continuar sendo quem já é em Cristo quem não é de Deus não tem jeito o jeito para ele é o inferno é o fogo eterno há propósito nisso? Daniel está perguntando tem propósito diante do sofrimento diante do tempo daquilo que está acontecendo daquilo que está para acontecer a mensagem é para estimular o povo a perseverar persevere não pare no meio do caminho não desista existe um tempo mesmo e esse tempo esse tempo não será pulado não tem como tomar uma embarcação e falar vou vencer o tempo não existe essa possibilidade o tempo está na agenda de Deus o caminho está sendo construído por Deus o que você precisa entender é que Deus no meio da tragédia estaria fazendo uma coisa muito boa naquilo que é mais chocante pense irmãos porque as vezes você olha para esse relato e fala mas por que isso? mas você já pensou do porquê da cruz? você já pensou que sem a cruz não haveria outra possibilidade de Deus realizar aquilo que propôs aquilo que decidiu fazer para a nossa redenção a cruz olhado do ponto de vista humano que coisa trágica que coisa horrenda viu? mas é o jeito de Deus era o instrumento de Deus na cruz Deus fez com que o amor e a justiça se beijassem ele executa os pecados dos pecadores no seu filho Jesus inocente cordeiro de Deus que foi para o matador o mudo sem abrir a boca mas na cruz também ele revela amor se você não olhar o sofrimento aquilo que Deus está fazendo nessa perspectiva da graciosidade de Deus a gente se perde a gente fica cabisbaixo moído desanimado Deus tem propósito em tudo quanto está acontecendo o tempo do qual Daniel fala o mensageiro fala Daniel é um tempo determinado pelo senhor não é um tempo criado pelos homens na agenda dos homens não vai ser x tempo os números são utilizados aqui para definir uma questão esse aspecto da durabilidade de que embora na nossa perspectiva pode parecer esticado longo mas na perspectiva de Deus não é necessário e não vai durar eternamente é só um tempo é só um tempo é só um tempo e o povo precisava entender isso para perseverar e para ser fiel para não desistir e para não pecar contra Deus no meio dessa situação toda vamos a terceira parte do texto em que o texto diz assim melhor permita-me só pinçar essa expressão do versículo 12 que diz assim bem-aventurado o que espera veja só esse é um conceito muito importante ele está dizendo muito feliz o que espera o que espera o que Deus está prometendo dentro desse fluxo do corredor em que envolve o sofrimento espere é confortável não mas é esse o desejo de Deus espere e aí a gente chega na terceira parte que aí embora essa essa mensagem ela seja endereçada de modo mais amplo mas Deus chega para o seu servo por meio do mensageiro o seu servo que tem mais de 80 anos o seu servo que desde o início evidenciou fidelidade evidenciou perseverança e ele ele já é um homem idoso eu tenho dito aqui que estima-se que ele tinha mais de 80 anos ele é um homem que viu muitas coisas ele é um homem que recebeu muito livramento de Deus e ele é um homem que se esforçou e que procurou ser fiel honesto reto diante da sociedade que ele estava diante dos governantes que ele serviu ele deu visibilidade o reino de Deus mas irmãos eu acho tão magnífico esse modo como o mensageiro vem para Daniel que precisa também ser alentado ele não pode ser só um portador da mensagem para o seu povo ele também é gente como as outras pessoas ele também tem os seus dramas ele também tem as suas lutas ele também chora ele também ficava triste e então o mensageiro chega para ele e diz assim tu porém segue o teu caminho até o fim pois descansarás e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança preste atenção nessa última expressão te levantarás para receber a tua herança e coloque os teus olhos lá no versículo de número 2 porque ele já tinha falado da doutrina da ressurreição muitos dos que dormem versículo 2 do capítulo 12 muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão e talvez Daniel pensasse mas senhor e de mim e para mim se eu tenho alguma coisa para mim se eu tenho para os outros e eu sou portador da mensagem para transmiti-la aos outros mas se o senhor tem alguma coisa para o meu coração eu não sei qual é a experiência do reverendo Robson mas imagino que seja que ele pode fazer coro comigo e os meus irmãos que pregam aqui a gente prega a vocês e Deus nos fala quando nós estamos preparando e é necessário que fale e é necessário que eu tenha consciência de que Deus me falou aliás disse Ronaldo Lidório que ele foi pregar uma vez numa igreja que tinha no púlpito lá só dava para o pregador ver o pregador olhava assim estava escrito assim se Deus não lhe falou não fale ao povo é por isso que quando eu chego lá na porta os irmãos pegam na minha mão e falam está com a mão geladinha pastor é o coração está quente mas a mão está gelada é temor e tremor são verdades eternas que eu estou falando a vocês que podem aproximar vocês de Deus ou fazer com que alguns de vocês se distanciem de Deus que pode edificar as ovelhas de Deus e tem o outro propósito de afugentar os lobos do meio do rebanho de Deus mas há momentos que eu sento para ouvir tem dia na preparação eu sei que Deus fala e Deus tem falado ao meu coração podem estar certos mas a exposição desse livro eu fui muito agraciado por Deus Deus falou comigo Deus tem falado comigo tem dia que minha esposa fala assim essa aí era para nós eu acho que aí não era para a igreja era só para mim e para você é para nós lá em casa eu falei eu penso que é para todo mundo mas Deus tem falado conosco mesmo mas tem dia que eu quero sentar para ouvir Deus se eu tenho alguma coisa para mim se eu quero usar alguém para me falar se eu tenho uma palavra para o meu coração se eu tenho um consolo para a minha alma aflita senhor tem dia que eu estou assim irmãos tem dia que eu sou ovelha tem dia não eu sou ovelha eu sou um pastor no meio das ovelhas e ovelha no meio das ovelhas Daniel Daniel agora desse modo mais particular dessa mensagem maravilhosa de ressurreição de vida de promessa Deus chega para ele e há três coisas aqui que eu gostaria de pontuar com vocês nesse finalzinho dessa mensagem a primeira coisa é que nunca é tarde demais não existe idade na vida cristã para descansar e falar assim missão cumprida acabou não existe isso ele tem mais de 80 anos e o que o mensageiro diz para ele é assim tu porém segue o teu caminho até o fim o que está sendo dito para o ancião para este homem já avançado em idade ou com a certa idade é que a sua jornada deve continuar não é tempo de arrefecer e de descansar é necessário perseverança desde aquela que foi do início do seu testemunho e da sua vida com Deus é necessário fidelidade do começo no meio e no fim Daniel continue até o fim Daniel não tem aposentadoria na vida cristã não meu irmão se você estiver querendo aposentadoria a aposentadoria que Deus tem para os seus filhos é a promoção para a glória se você quiser eu vou falar com ele para liberar a sua para você seguir em frente por enquanto não Daniel continue está pensando que acabou não não acabou não siga adiante Daniel segunda coisa diz assim o texto pois descansarás essa é uma linguagem eufêmica para falar de que irmãos para falar de morte a segunda coisa que Deus está dizendo para ele assim sua morte vai chegar enquanto a morte não chegue continue trabalhe faça o que tem de fazer continue fazendo o que você já vem fazendo há muito tempo desde a sua terra idade eu acho magnífico isso o que para alguns às vezes é pesado que é a junção daquilo que o evangelho faz que eu chamo de realidade de esperança Deus não chega para o seu filho e fala assim olha essa situação será inevitável não o que Deus já nos garantiu é o seguinte que o rolo compressor da morte eterna já passou por cima de Cristo lá na cruz mas por conta da maldição do pacto ainda existencial ainda temporalmente a morte pode nos alcançar Daniel você vai descansar enquanto a morte não chega trabalhe mas que fique certo que no momento daqui a pouquinho ela chegará terceira coisa terceira coisa ele diz o seguinte e te levantarás para receber a tua herança se por um lado é realístico e é verdade que a morte vai chegar para Daniel por outro lado Deus está dizendo o seguinte a morte não lhe manterá no túmulo há um dia Daniel reservado já escrito na minha agenda que você será erguido de entre os mortos e o que eu falei o que eu prometi está assegurado e você receberá então a terceira coisa é a sua herança está guardada há um hino que nós cantamos mas eu sei quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso guardará o meu tesouro até o dia final quem prometeu e quem está guardando a sua herança é fiel e poderoso e ninguém pode mexer naquilo que é seu definitivamente é nosso o que Deus está falando aqui com ele ao mesmo tempo que traz o elemento da realidade da vida como ela é e da vida que chega e da morte que chega e coloca a ponto final a vida existencial e temporal ele está dizendo existe uma promessa e portanto mantenha o seu coração encharcado de esperança porque se colocaram os olhos irmãos nas coisas aqui de baixo a gente se perde e olha só pergunte a alguém a alguém que sabe o que é chegar lá na coroa do pico da bandeira conhece aquele menino lá? está difícil para ver aí? feliz e alegre e até homenageando a sua futura esposa como que não é ele não é Lari feliz da vida superou venceu os desafios sabe quantas vezes ele já foi lá se não estou enganado pelo menos três vezes quatro vezes quando chega lá que contempla a imagem olha lá dá até cambalhota irmãos é assim que Deus está fechando a mensagem para Daniel algo para nos deixar extasiados animados o alvo está estabelecido desafio é grande Deus jamais deixou seu povo iludido a perseverança é necessária a promessa foi feita e o que nos aguarda é o prêmio e a glória eterna que Deus anime o seu coração que jamais você olhe para Daniel como uma profecia pesada que você olhe para este livro como algo maravilhoso para ser lido e para ser acolhido como palavra de Deus fiquemos de pé e oremos ao Senhor nosso Deus o que nos aguarda é 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 o que nos aguarda